Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria Meu amor que está aqui Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente Amoroso que saia delas Como um corpo ressequido que se estira num banho térmico Sentia um acréscimo de estima por si mesma E parecia ali que entrava enfim numa existência superiormente interessante Onde cada hora tinha o seu encanto diferente Cada passo produzia um êxtase E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações Amor, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you